Quem não gosta de apresentar um craque? Acho que é a unanimidade que você ter um novo jogador no naipe de Neymar, no naipe de Griezmann, no naipe de Hazard e pensando até mais alto no naipe de Messi e Cristiano Ronaldo. Quem não gosta de apresentar um jogador assim? Quem não gosta de ter um jogador assim no elenco? Imagino como a torcida da Juventus, como torcedor da velha senhora, tenha ficado após a chegada do Cristiano Ronaldo. Mas essa temporada do futebol europeu mostrou que um 12º jogador, um jogador com menos grife, mas que compõe bem seu elenco, tem grande importância também. Quando esse cara aqui foi enfrentar o Barcelona depois de ter perdido por 3 a 0 em uma semifinal de Liga dos Campeões, todo mundo considerando ele eliminado. Ele ainda olhava para o seu time e não tinha referências no elenco do Liverpool como Salah e Firmino. Todo mundo considerava o Liverpool um time eliminado. Era natural. O domínio do Barcelona no primeiro jogo foi muito superior. Só que ele mostrou ter algo que já é típico dele, já aconteceu em outros grandes momentos, inclusive em momentos de Liga dos Campeões. Quem não lembra daquela vitória do Dortmund sobre o Málaga com o gol do Felipe Santana, que estava longe de ser titular no Mazaire com o Subotit e o Hummels, mas o Klopp mostrou algo com conhecimento de elenco. Um origui que em vários momentos chegou a ser descartado, chegou a ser emprestado, foi para o futebol francês, entrou e foi muito útil fazendo gols, dando assistências. O Rinaldo, que em vários outros momentos não foi nem titular do time do Liga, também mostrou toda a sua importância. Um Alexander-Arnold virou um protagonista ali. Então o que eu quero propor com essas lembranças? Você pode apresentar um jogador que for óbvio que o Klopp ama ter o Salah no seu elenco. Isso é indiscutível. A questão é, sem o Origui, ele talvez não tivesse conquistado a Liga dos Campeões. Sem o Rinaldo, talvez ele não tivesse conquistado a Liga dos Campeões. O Liverpool tem um trunfo. Vocês vão ver aqui uma pesquisa anulada, que eu peguei dos principais times da Europa, das principais ligas, enfim, o número de jogadores no elenco hoje. Entrei no site de cada clube e fiz essa pesquisa. No futebol inglês, o Liverpool é o time com mais jogadores. Muitas jovens promessas, jogadores que pouco jogaram na temporada, mas é entre o Big Six, o Top Six do futebol inglês, é o time que tem mais jogadores. Então, isso compõe muito bem com seus grandes jogadores. Vocês, não sei se dá pra ver direito na tela, mas aqui na tela tá o Pablo Sarabia, o atual reforço do PSG, que foi um jogador de uma temporada fantástica, fantástica, no Sevilla. O Sevilla que começou muito bem, depois caiu, mas o Sarabia conseguiu manter um nível muito bom. Começou a ser um frequentador racido do time titular da seleção espanhola, até em alguns momentos como protagonista, mesmo a seleção espanhola não vivendo grandes momentos, mas, enfim, o Sarabia ultrapassa a não tão grande fase dos times que ele atua. E ele chegou no PSG, um PSG que é conhecido por suas estrelas, é conhecido por Neymar, por Ibarpe, por Cavani, mas que em algum momento, ano passado, na Liga dos Campeões, não na Liga dos Campeões, mas em alguns momentos, dependendo de Chupa Moutinho, dependeu muito de jogadores da base, dependeu de um Daniel Alves numa linha avançada. Quão útil seria o Sarabia na temporada passada? Outro time que sofreu muito com lesões, com suspensões, enfim, não tinha seu plantel completamente disponível, o que fez também cair uma certa ascensão na temporada, que foi o Manchester United. O Manchester United foi enfrentar o próprio PSG, muito desfalcado, conseguiu a classificação, mas o número de desfalques do Manchester naquela partida era um absurdo. Então, o Manchester já começou, já foi atrás de um lateral direito, vai precisar se reforçar mais, a gente ainda está no começo da janela, tem muita coisa para acontecer, mas os principais times estão olhando menos para as estrelas e mais para fornecer o seu plantel. Um exemplo disso é o Ramadri, que passeia entre esses dois caminhos. Trouxe o Eden Hazard, trouxe uma estrela que precisava depois da saída do Cristiano Ronaldo, mas fortaleceu sua lateral esquerda, fortaleceu sua zaga com o Militão, na esquerda chegou o Fernandes Mandir, enfim, trouxe outras opções que talvez não sejam para agora, mas com o desenvolvimento podem ser úteis em alguns jogos e no futuro podem virar protagonistas. A mesma coisa do Manchester City. O Rodri, que por enquanto é uma contratação muito cara, talvez não seja para agora, mas para um futuro possa ser um grande substituto do Fernandinho. Então, esse cenário de você ter um elenco mais vasto, um elenco com mais opções, do que ter um elenco curto com muitas estrelas, o que hoje é meio marcado, times como o bairro de Munique tem um elenco muito curto, mas tem seu número de estrelas, tem Lewandowski, tem Miller, é outro time que é mais ou menos assim, é o próprio PSG. São menos de 20 jogadores no elenco, são 19, então não são nem dois times inteiros, precisam pegar jogadores da base para complementar de times inferiores. Então, existe esse movimento de mercado na Europa, é algo perceptível, e acho que pode virar uma tendência cada vez maior. Elencos mais inchados, rodízios maiores e menos grana em grandes estrelas. Acho que as estrelas também estão consolidadas. Messi não vai sair do Barcelona, o Cristiano Ronaldo também parece consolidado na Juventus. Então, jogadores como Neymar, como Griezmann, estão sofrendo para se transferir. Isso é um grande indício desse movimento de mercado que vem acontecendo. Outras estrelas não estão sendo fáceis. Em outros momentos, momentos até de mais dinheiro do mercado em geral, contratar um Neymar, contratar um Griezmann, seria um desejo de milhares de clubes. Mas hoje não. Hoje você ter um número maior de coadjuvantes é mais importante que você ter um grande protagonista. Além disso, os jovens vêm virando muito foco, só que isso vai ser tema para outro vídeo. Estou formulando pesquisas, estou formulando essa teoria, mas para mim esse movimento de mercado está muito nítido. Rapaziada, espero que tenham gostado. Deixem like, deixem curtida, vamos bater papo. Sei que esse vídeo não é tão chamativo, mas é algo perceptível, é algo notável que eu queria trocar essa ideia com vocês. Beleza? Tamo junto. É nóis! Beleza? E aí